Está à procura de um casal bem ousado. Eles tentaram furtar aí várias peças de roupas em uma loja no centro de Maceió. Câmeras de segurança, câmeras posicionadas, câmeras tipo assim ó, um pouquinho menor que essa equipe, apontadas para o casalzinho do crime, não é meu querido meio? Acabou flagrando o momento e a mulher pega um lençol, pega alguma coisa, enfia aqui no meio, debaixo das pernas com vestido assim, sabe? Coisa de louco. A câmera captou tudo. Presta atenção nessa reportagem. Enche a tela aí, meu irmão. Fábio Araújo, eu como um pássaro perdido, sempre vou em busca da informação, da notícia. Sempre fico de olho na vagabundagem. Estamos aproximando aí no mês de dezembro. No mês das festas, onde as pessoas trabalham para ganhar o décimo terceiro, comprar roupas. Mas enquanto muitos estão trabalhando aí duramente, ou se algumas pessoas se aproveitam, que é ganhar as coisas com facilidade. Pois eu bati asa, meu irmão. Fui, fui. E posei em uma loja lá no centro, aqui de Maceió. E vejo o que aconteceu. Uma mulher e um homem entram em uma loja. Você está vendo aí as imagens a partir de agora? Ela pega uma blusa preta, outra verde, uma calça jeans. O homem fica cobertando para que ela não apareça nas imagens. Presta atenção, meu amigo telespectador. Presta atenção. Ela dobra direitinho, faz um rolo, e veja onde ela vai botar agora a calça e as duas blusas. Presta atenção. Não, levantou o vestido lilás. É agora, é agora. Botou. Está se arrumando. Está se arrumando. Está querendo sair. O homem fazendo a cobertura dela tranquilamente, olhando uma outra peça de roupa. De repente a vendedora chega. Veja aí o momento em que a vendedora chega. E diz, moça, o que é isso aí? Ela descaradamente, os dois, na verdade, descaradamente, olham para a vendedora. E a mulher levanta o vestido. E tira um montante de roupa da calcinha. Está vendo aí? Nas imagens da calcinha. Está em calcinha, sai uma caçola. E sai tranquilamente pela loja, como se nada aconteceu. A mulher descarada, dois vagabundos, ladrão. A polícia está com as imagens. A Lagoas está vendo agora as suas carinhas. O casal que tentou furtar calça e blusa. Foi frustrado, porque a vendedora viu. Ladrona, vai ganhar fácil, né? As câmeras, dá de onde você. Fábio, toca o plantão, meu irmão. Pássaro Perdido relatou muito bem, inclusive, com a sua indignação de ver um caso como esse, dessa ladra sem vergonha e de um ladrão também, com parça dela. Se você reconhece essa mulher, queria ficar famosa, minha querida? Eita, olha, olha, olha. Ela pegou uma calçadinha. É, ela pega uma calçadinha, sai enrolando e coloca aqui embaixo, né? Se você reconhece essa mulher, você que está assistindo. Ô, pessoal, é do seu bairro, é do seu conjunto, é da parte alta da cidade? Conhece essa mulher? Manda aqui no chat do TV Ponta Verde SBT. Manda no nosso plantão zap. A gente quer mostrar, falar o nomezinho dela, encaminhar para a polícia, a polícia ajudar. Coloca aí se você tem certeza, tá bom? Que essa mulher é da sua comunidade, da sua região. Manda aqui para o nosso plantão zap. Esse é o plantão zap 994-300-889. Ou então liga para a polícia. A câmera conseguiu captar essas imagens dessa mulher? Minha filha, eu vou te falar, viu? Que técnica essa sua desenvolvida não sei aonde, viu? Pelo amor de Deus. E o vagabundo ali só de olho, né? Chega alguém por trás aqui? É uma impressão minha, no final. Se tiver essa impressão, a vendedora? Ela descobriu? Ô pastor, você que é um cara que tem uma análise muito apurada aí, a vendedora percebeu essa situação? Não, né? Não está confirmado ainda, né? A gente vai observar que chegou uma pessoa por trás aqui, ó. Olha só. Olha, olha. Ô senhora, o que está acontecendo aí, senhora? A senhora está passando mal, quer ir no banheiro, senhora? Quer um papelzinho higiênico, alguma coisa? Aí ela vai lá. Se você conhece essa mulher, entra em contato com a polícia agora mesmo. Olha, final do ano está chegando e eu vou pedir aos lojistas no centro da cidade, pessoal nos shoppings, né? Na região aqui do comércio, muito forte no bairro do Jacintinho, no Benedito Bentes, nesses locais de grande aglomeração de pessoas, lojistas, prestem atenção, viu? Coloquem os funcionários aí, o pessoal de olho, porque tem muita gente cara de pau que vai entrar na sua loja. Você pode pegar aquele produto ali? Ah, não, está lá dentro. Pega lá para mim, por favor. Quando o vendedor dá as costas, vai lá no estoque, vagabundo pega, esconde o produto. Ah, eu só queria ver o preço. Amanhã eu venho, que eu deixei o cartão, está lá no carro, tá? Tchau. E o produto já está, né? Na mochila. Tem gente que entra no provador. Você tem que ficar de olho, viu? Porque canalha, gente safada como esse aqui, tem de monte para você não levar prejuízo. Tá bom? Meio-dia é 26. Tem que estar de olho nesse pessoal, né, Gilvan?